Todo vídeo que eu uso esse gloss tem pelo menos 50 comentários perguntando qual que é esse gloss. Qual que é esse gloss? Qual que é esse gloss? Esse é o gloss shiny, shiny, shiny da Essence. Eu tenho! Sim, não é meme, eu tenho esse gloss. Shiny, shiny, shiny da Essence. E no tom exato que ele falou no TikTok, que é 17. Isso. Realmente, ele é um gloss cuja base é meio translúcida e tem brilhinho, tipo glitter aqui dentro. E aí eu preciso ver se ele vai naquele efeito lindo glitterinado na boca. Ou se é truque de blogueira. Eu tive que remover meu batom porque tava misturando, tava ficando meio estranho. Eu queria que vocês visualizassem bem o efeito dele na boca. Então você vê que o fundo dele quase não aparece, mesmo os glitterzinhos. Daí pra gente capturar bem o glitter, eu vou desligar um pouco as luzes e botar esse flash aqui. E aí? Tá brilhando? Brasil, eu não sei. Tá capturando o glitter aí? Não sei se a câmera conseguiu captar o brilho dele, mas na vida real eu de fato vejo glitterzinhos. Eu tô assim. Apassionado. Apassionado.